Você não acha? Eita porra! A noite, Rickzão! Caralho! Por quê? Essa motoca aqui é do caralho, hein? Essa motoca aqui é do caralho, hein? Eita, o cara caiu. Vambora, Rickzão! Vambora, Rickzão! Vai! GOOOOOOOL! Eita, c... Eu morri, caralho! Já morri, caralho! Já morri. Cara, não tem um bagulho pegando fogo aí, não, velho? Eita, Rickzão, pera aí. Eita, cuzão! Esse arco aí mesmo, esse arco aí mesmo que vai me dar... Essa aqui eu não tenho jogado não, amigo. A gente não jogou a noite, pô. A gente jogou ela assim. A gente jogou... Eita, porra! Não, não jogamos, não. Caralho, mano, o bagulho pegando fogo é muito foda, velho. Eita, vou dar outra piruleta, ó. Deixa eu descer aqui agora com o Rickzão. Não, não. Aqui não dá, não. Aqui não dá, não. Rickzão, olha que eu tô indo, essa porra! Ih, a bateria do DualShock tá ficando baixa, fodeu. Ah, caralho! Bate de dente, meu. Eita, porra! Eu não consigo passar aqui, não. Tá tudo pegando fogo, bicho! Ah, eu me prendi num bagulho aqui, nego. Eita, porra! Nossa, esse nitro é muito foda. Como é que ele pode? Esse nitro é um maninho desse, viu? Já palma. Rickzão, 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 Rickzão. Rickzão, Rickzão, Rickzão. Na moral, espera aí, tio. Espera aí, tio. Espera aí, ô, tio. Espera aí, ô, ô! Eu fui inventar de mandar uns backflips tabulosos, acabei me ferrando. Nossa, vocês estão... Um minuto, quase um minuto na minha frente. Sai, me dá já, o meu maluco tá de bate, mano. São quantas voltas? São quantas voltas, pelo menos? Deixa eu ver, duas voltas. Ah, duas voltas. Dá pra mim ver o mapa. Aqui, aqui. Eita, cuzão. Passei na cagada aqui, mas passei. Passei na cagada no bagulho aqui, mas passei. Tá bom, tá ótimo. Tô imbucetado aqui, mano. Tô imbucetado. Imbucetado sou eu. Eita, tem um tubo aqui. Imbucetado sou eu, velho. Não jogamos não, não jogamos não. Essa é nova, essa é nova pra nós. Pra nós, né? Pra todo mundo. É nova pra todo mundo. Não sei se vocês aí em casa já viram essa daqui, mas essa daqui é nova pra nós. Eu lentei, falou. Pra quem não sabe, a gente fez umas lives, hein? Eita, achei que você tava falando comigo, porra. Eu ia falar que eu tô gravando também. Eita, porra, quase que eu bati. Ixi, é o cano vermelho. Eita, cuzão. Aqui é Corinthians, né, não, Igor? Aqui é Corinthians. Tá pegando fogo por fora, tá pegando fogo por fora. Essa corrida é recomendada em moto mesmo? Ah, não sei. Só sei que tava lá morto. Ah, tá. Então deve ser morto. Eu tô aqui imbucetado. Cheguei na segunda volta. Cheguei na segunda volta agora. Eu matei minha fome, mas eu tô com a barriga doendo. Bora, vai pro outro lado. Nossa, esse nitro é muito foda, viado. Maluco tá... Deixa eu dar rolê assim. Eita, cuzão. 22 segundos na minha frente, porque ele tá de baixo. Eu sou muito ousado. Ah, não. Ele ali, ó. Eita, cuzão. Vou passar ele. Ai, 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 ai. Vou passar ele. Vou passar ele. Vou passar ele. Ô, bosta. Eu tô quase passando o Caba, mano. Eu tô quase passando o Caba da pet aqui. É mesmo, né? Nossa, eu tô segurando o R2 com tanta força, mano. Vai quebrar. Era ali que ia sair uma também nem bonita, eu não fiz. Ô, bicho. Ô, bicho. Ô, bicho. Eita, porra. Tá saindo da jola o bolso. Tá nada, tá nada, tá nada. Aqui a gente corre com o maluco aqui, ó. Eita, porra. Porra, eu não fiz nem a primeira volta. A gente já tá na segunda, riquezão. Não, vou entrar na segunda agora. Vou entrar na segunda agora. Tô entrando. Segunda volta. Nossa, eu perdi muito de vacilo, mano. Nossa senhora. Quase que eu ia direto no bagulho aqui. Ih, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ô, demora que eu brinquei muito aqui, velho. Não, eu tô com o maluco a paí, mano. Hã? Não, não, não. Tô com o maluco a errar aí, velho. Não, não, não. Deixa o cara ganhar de você, velho. Não, eu tô com o maluco a errar, mano. Eu quero ganhar. Não, não. Você não pode ganhar, não. Não, você vai perder. Você vai perder. Vai perder, vacilo. Tô sentindo que ele vai errar. Vai perder, cuzão. Não, o maluco lá vai errar. Isso aí, só pra ele errar aí. Só pra ele errar. Ai, que dor de barriga. Vou cagar, gente. Vou cagar. Segura, lipó. Vem, monstro. Isso aí, riquizão. Vai lá, riquizão. Vai nada, riquizão. Vai nada, riquizão. Tem essa não, riquizão. Eita, cuzão. Tá sorrindo na cara. Ué, riquizão. Na moral, na moral, riquizão. Espera aí, riquizão. Vai dar inicio aí no meu aqui mesmo. Que foda essa câmera. Não sabia, não. Se você apertar pro lado, Zé. Hã? É, aparece uma câmera show na hora que você pula. Pula do direito. Na hora que pula? É uma câmera cinematográfica. Aham. Deixa eu ver. Ah, vou ter que ter atenção no bagulhinho. Fudir. Porra, pula do direito e na... Nossa, eu terminei o primeiro. Fudeu, moleque. Ué, riquizão. Fudeu, riquizão. Pô, é, riquizão. Faz comigo não, riquizão. Na moral, na moral. Vou te esperar, né? Vou te esperando aqui, viu? Arrombado do caralho. Vai tomar no teu cu, seu pau no cu do cacete. Tava esperando você terminar... Otário, não é bom, não é bom, otário. Só porque na live eu dei vários NCs nele, gente. Só porque na live eu dei vários NCs. Deu vários, não. Deu só uns 13. Deu só uns 13. Uns mil NCs no riquizão. É, vingança. É a vingança do garoto. Eita, cuzão. Eita, cuzão. É aqui. É aqui, cuzão. É aqui, cuzão. É aqui, cuzão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, não vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo de fazer a Terminator. Que merda. É isso aí, galera. Valeu todo mundo que assistiu. Like favorito se você gostou. Mais uma porra de um NC, né? Que o canal do riquizão tá na descrição, tá? Pra quem não conhece. E aí, vai. E aí, vai.